Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novidades aí sobre o mais querido, sobre o Mengão, tá? Então fica aí nação até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes. Estaremos falando aqui sobre aí a chegada de Léo Ortiz no Rio pra assinar com o Flamengo, porque sim, finalmente o Flamengo conseguiu fechar a contratação do zagueiro da equipe do RB Bragantino. Então fica aí até o final do vídeo pra saber todos os detalhes aí, beleza? Chegue deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, tá nação? O like de vocês é extremamente importante e você aí se quiser saber suas principais notícias do Flamengo tem que estar inscrito aqui neste canal e ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos. Beleza nação? Dito isso então, vamos direto pro que interessa porque é isso mesmo. Chegada de Léo Ortiz no Rio pra assinar com o Flamengo já ganha data, beleza? Já tem uma data aí prevista pra chegada então do jogador, beleza? Segundo informações, o Flamengo finalmente chegou a um acordo com a equipe do RB Bragantino. Jogador e Flamengo já estão acertados há muito tempo. Faltava de fato aí esse acerto entre Flamengo e Bragantino. E agora finalmente o acordo foi selado, o acordo foi fechado. Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva, pagará 40 milhões de reais pela contração do jogador. Isso mesmo, 40 milhões de reais só pelo Léo Ortiz. Também lá o Flamengo tá atrás do Capixaba e ali vai ser outra negociação. Flamengo queria pagar ali nos dois jogadores, no Capixaba e no Léo Ortiz, algo em torno de 55, 56 milhões de reais. Mas o RB não quis e só no Léo Ortiz o Flamengo pagará então 40 milhões de reais pra contratar o Zaguirão. Beleza? Jogador, segundo informações da imprensa esportiva, é aguardado então no Rio de Janeiro ainda esta semana, tá? Hoje é quarta-feira que eu tô gravando e postando esse vídeo. Ou seja, até sexta, sábado, o Léo Ortiz já estará no Flamengo. Beleza, nação? Beleza. Beleza.